Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre top 10 bases. Já fizemos o top 10 bases para pele seca, bases mais luminosas e hoje temos o segundo segmento desse vídeo. Temos hoje as bases para a categoria de pele normal, a mista oleosa. São bases que vão ter, obviamente, um acabamento mais matte, mais poreless, vai ter mais cuidado, mas normalmente mais cobertura também, mas hoje vou-vos dar o meu top 10 bases favoritas para pele mista oleosa com acabamento mais matte and poreless. Como disse no outro vídeo, isto não quer dizer que sejam bases só boas para uma pele mista oleosa, qualquer pele pode utilizar estas bases desde que a preparação da pele seja bem feita, desde que a pele esteja em bom estado ou bem preparada, qualquer coisa vai sentar bem por cima de uma boa preparação de pele ou de uma pele em boas condições. Eu já tenho um vídeo destes de há 2 anos e meio com algumas sugestões das minhas bases favoritas. Hoje tenho aqui algumas que são iguais a este vídeo e tenho outras novas que descobri desde então. No entanto, todas as que estão lá no outro vídeo, não se esqueçam de passar aqui neste cartão ou na descrição para verem os outros vídeos. Continuam a ser sugestões que eu adoro. Posto isto, vamos passar então ao meu top 10 bases do momento com acabamento mais matte, poreless, papel mais mista oleosa. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, temos aqui uma repetente que é uma das minhas favoritas. Aliás, acho que esta é tipo a minha segunda favorita desta categoria toda que é a Chanel Ultra Letain Velvet. Também tenho a Chanel Ultra Letain Ultra e tenho a Velvet. Aliás, posso falar logo destas duas de uma vez, porque elas são da mesma coleção, daí terem o mesmo nome, como é Letain Ultra e a outra é Letain Ultra Velvet. A diferença entre elas, ambas vão ter um acabamento mais matte, é mais um matte luminoso, eles descrevem-no como um matte luminoso. Esta dá um acabamento mais... tem um efeito mais blurry nos poros, deixa a pele mesmo perfeita porcelana. Faz mesmo aquele efeito de alisamento do grão da pele, pergulhas, imperfeições. Faz mesmo tipo... sabem quando metem um daqueles poros que faz tipo alisamento do grão da pele ou aqueles primers de poros. Esta base parece tipo uma base, muita levezinha, também tipo a base de água, misturada com um primer desses. É brutal, a textura é mais aquosa e a cobertura também é mais média. Esta aqui tem uma cobertura mais média-alta, mas esta aqui tem um efeito muito bonito. Esta é a minha favorita. Esta acaba por ser mais matte do que esta. Esta acaba por ser mais um acetinado matte. E esta faz um efeito muito bonito nos poros, que esta não faz tanto. No entanto, esta cobre mais do que esta. No entanto, são as duas excelentes. Uma versão um bocadinho mais leve e mais aperfeiçoadora de poros, e uma versão se calhar um bocadinho mais pesada, digamos assim, mas que cobre mais. Ambas excelentes, duram muito bem e deixam um aspecto lindíssimo na pele. Depois, temos que falar da... Claro, da favorita. Essa é a da da Blu Air. Toda a gente adora esta base, certo? Não, claro que não. Isto foi uma pergunta parva. Claro que não. Esta base é aquela base que eu quando vou de viagem leve, quando eu vou para um casamento leve, quando eu vou para um calor leve, quando, sabem, é tipo a base SOS para mim. É a base que não falha. Não é uma base que eu tenha muitas no meu kit, porque não uso tanto assim. Porquê? Porque eu não acho que seja a base mais versátil para toda a gente. Não é uma base... Não é uma base subtil. Ou seja, é uma base que vocês metem e notam-se sempre que têm base. Apliquem muito ou apliquem pouco. No entanto, é uma base que não precisa de primer para durar. Não é uma base que precisa de pó para durar. Não é uma base que precisa de spray fixador para durar, porque esta base, a da Blu Air, Stain Place Makeup, é literalmente Stain Place Makeup. É das bases que menos transfer que eu conheço e é das bases que precisa de nada, sabem? E quando estávamos em pandemia e eu estava a utilizar máscara daquela, tipo, para proteger do vírus, era a base que eu utilizava. Porque pouquíssimo... Óbvio que não há milagres, mas esta era a base que passava menos para aquela máscara de proteção. Muito pouca transferência, muito boa duração, não precisam de retocar e vai ficando mais bonita conforme usam. Só uma base que é para confiar? Para mim, é esta. Depois temos uma base que não é de fácil de comprar. Eu comprei esta base nos Estados Unidos, já é a minha segunda, mas é uma base que eu sinto que dura-me o dia inteiro. Eu diria que esta era quase um dupe para esta, só que com um acabamento mais bonito. Porquê? Porque esta não fica tão perceptível que estão com uma base tão pesada como esta. No entanto, esta é uma base que eu sinto que literalmente não mexe o dia inteiro. Esta é a Covergirl Outlast Stay Fabulous 3-in-1 Foundation. É uma base que, se fortemente, é 3 em 1 porque tem primer, corretor, tem o poder de duração de um primer, a cobertura de uma base e mistura-se com um corretor. Isto também é shine-free, oil-free e é boa especificamente para a pele mistal-oliosa, por isso mesmo, por ser oil-free. Só que ela não tem um acabamento mate, tem um acabamento mais assinado. É um acabamento quase pele que eu pessoalmente gosto e tem, lá está, uma boa cobertura, uma boa duração e eu não tenho que retocar o dia inteiro. Esta base, se conseguirem comprar, eu vou tentar encontrar algum site online que a venda e distribua para cá, para Portugal. É uma base em conta também. Falando de bases em conta, é interessante que tenho muito mais opções em conta neste vídeo do que tive no das peles secas. Em conta, tenho aqui, já falámos da Covergirl Outlast, temos aqui a famosa L'Oreal. Eu acho que já ninguém fala disto e eu não percebo porquê. Eu nunca mais vi ninguém. Quando esta base saiu, toda a gente falava disto e agora digo, ninguém fala. Ok, eu sei que o Glow está muito mais em vogue do que propriamente o acabamento matte, mas, é pá, o acabamento matte também tem o seu momento e, para mim, tem montes de vezes. Esta base é brutal. Esta já é a minha segunda, que é a L'Oreal Infallable 24 Hour Matte Cover. Tem um acabamento mais para o matte, sim. Tem uma cobertura bastante elevada. No entanto, ela não mexe o dia inteiro. É uma excelente base. Ela foi reformulada. Eu sei que há montes de malta que não gostam da reformulação. E, para mim, está-se bem. Continua a ficar a pele muito bonita, continua a durar super bem, continua a ter um aspecto matte porcelana muito bonito e eu continuo a durar. Sinto que ela continua a durar super bem em mim e continua a ficar com um aspecto muito bonito. Adoro. É barata, cobre bem, dura, fica matte. É tudo o que eu gosto. Dentro ainda da categoria de bases mais em contas, também temos a Catrice HD Liquid Coverage. Esta base também tem uma excelente cobertura, uma excelente duração e tem um acabamento, assim, mais matte, tal como esta. No entanto, esta é mais fininha do que esta. Esta cobre mais do que esta. Esta aqui tem uma cobertura que é, eu diria, média. Muito fininha, tipo, água. A minha está mesmo, mesmo a acabar. Tem, tipo, um bocadinho de nada e, obviamente, vai para a minha lista depois de comprar de novo. Porque é uma base muito, muito bonita. Pipeta, tipo assim, e é uma textura quase água. Depois acaba por se fixar num... Tipo, um acabamento mais matte, aveludadozinho. É, assim, um acabamento mais empoeirado, mas sem ser, tipo, pesado. Nenhuma delas fica pesada. Esta aqui é um bocadinho mais espessa do que esta, mas as duas ficam com um acabamento matte que eu considero muito, muito bonito e tem as duas muito boa duração. Esta promete 24 horas de duração. Esta promete 24 horas de duração. Não testei nenhuma 24 horas, porque, tipo, tenho mais que fazer do que estar 24 horas de base. Mas, devo dizer que são bases que eu meto. Imaginem. E ficam 10 horas, meto... Desculpem, foi uma pausa estranha. Meto-as. Fico com elas, tipo, 10 horas sem retocar e chegam ao fim do dia intactas. Ambas excelentes. Ambas baratas. Ambas com acabamento matte e ambas com boa cobertura. Esta vai ter para total e esta vai ter para uma média alta. Tenho que falar, ainda falando de bases baratas. Eu disse-vos que tinha mais opções de bases baratas aqui nesta categoria do propriamente na outra. Maybelline Fit Me Matte & Poreless que eu vou pôr aqui. A minha acabou há muito pouco tempo e apareceu nos terminados. É uma base linda, linda, linda. É que faz o efeito mais parecido a esta aqui em termos de... Ela chama-se mesmo Poreless e é, sem dúvida, uma base que faz aquele efeito aperfeiçoador da pele lindíssimo. Muito parecida a esta. Não é tão fina como esta, sem dúvida. A matte & Poreless ainda acaba de ser um bocadinho mais espessa. Mas em termos de cobertura é semelhante. E aquele efeito Poreless é tipo o que esta faz. Ela fica mesmo bonita. Eu acho que com esta ainda fica mais bonita. Mas é tipo aperfeiçoador de pele para além de cobrir bem e deixar um acabamento acetinado para o matte ou um matte luminoso, como quiserem chamar, faz aquele efeito de avuludar a pele e aperfeiçoar a pele e tipo, borbulhas com os negros não existe. Lindíssima, super em conta. Dura super bem o dia todo e também é daquelas bases que eu não retoco o dia inteiro. Já falámos de Double Wear e vocês sabem, se viram o vídeo de Mercadona que eu descobri uma base muito semelhante à Double Wear. Não tem a duração da Double Wear tipo de todo. Eu acho que não há nada que eu conheça que tenha a duração da Double Wear mas a Mercadona Cover & Fix eu por acaso não tenho a minha agora embora tenha utilizado muito nos últimos meses eu mostrei agora a uma amiga para ela experimentar que ela queria experimentar e ela tem pele seca e até se está a dar muito bem by the way, para vocês saberem e lá está é uma base que fica com um efeito tipo Double Wear uma cobertura tipo Double Wear e em termos de aspecto é mesmo parecida à Double Wear e em termos de cobertura idem e depois a experiência de duração também é parecida embora não seja tão não seja Double Wear, sabem? Não é tipo o transfer proof nem é o other proof nem nada proof mas é uma boa base. A Mercadona Cover & Fix é outra opção super em conta e literalmente dei-vos cinco opções em conta só nesta categoria que foi muito mais do que dei nas peles secas. Ok, por fim tenho mais duas bases Power Fabric Long Wear Cover Foundation esta Power Fabric imagina é o irmão da Luminous Silk só com o acabamento matte agora eu devo-vos dizer se a mossa pele estiver seca esta base vai craquelar já me aconteceu eu taco a pele um bocado mais desidratada ou com umas zonas mais secas e pôr esta base e ficar tipo ok, sugou-me a vida no entanto se a vossa pele estiver fixa ou bem preparada ou sem zonas secas nem nada e quer dizer é um aspecto matte excelente não tem que retocar o dia inteiro Power Fabric é espetacular mas lá está tem mesmo aquele acabamento pó matte que se não tiver a pele bem preparada pode ser um bocado intenso nas vossas imperfeições no entanto também faz um efeito poreless muito bonito e por fim temos a última que eu tenho um mini eu fiz aqui review dela no vídeo da a testar Make Up Valentina o Valentino Beauty vou pôr este vídeo aqui e testei a base Very Valentino que é esta é Very Valentino é Very Valentino testei o batom e testei a máscara de pesteiras a base é só tenho este pequenino mas eu estou imagina eu estou mortinha para ir a Londres comprar é uma chatice eu estou a dar esta sugestão e vocês vão dizer Rita está a dar uma sugestão de uma coisa que é tipo impossível de comprar online para Portugal eu sei por isso é que eu só tenho este pequenino no entanto não quer dizer que a gente não viaja de vez em quando não é e não se possa cruzar com uma Valentino Beauty e não possa ser uma opção que é o que me vai acontecer quando for a Londres Very Valentino esta base eu já estou mesmo a acabar com este pequenino e entrou rapidamente para as minhas bases favoritas de todo o sempre tem um acabamento mais pó mate ela é de longa duração uma base aperfeiçoadora muito muito fina e com uma cobertura muito construível que é algo que eu aprecio porque lá está há sempre um padrão nas bases para pele mista ou oleosa nas bases óleo frio ou nas bases mais metificantes é que tenha sempre bastante cobertura isto porque há coisas que vão de mãos dadas quando uma pele normalmente quer um acabamento mais smart ou quer oil free normalmente associa-se sempre pele mista ou oleosa à acne associa-se sempre a imperfeições e portanto as bases tendencialmente não digo todas mas tendencialmente têm sempre mais cobertura enquanto se calhar se formos para uma vida de bases para peles secas vocês conseguem perceber o padrão que é muitas bases de cobertura ligeira fininhas porque faz-se quase a ligação de uma base seca com uma pele seca com poucas imperfeições porque normalmente as imperfeições e as berbulhas vêm mais agarradas à pele oleosa isto são estereotipos não quero dizer nada imagina eu tenho pele oleosa eu não tenho berbulhas e conheço pessoas com pele seca que têm berbulhas e há tudo há todos os espectros qualquer uma destas bases dá para qualquer pele dependendo de como é que está a vossa pele e no outro vídeo e dê aspas isto para dizer que para chegar apenas à conclusão que de todas estas que eu sugeri aqui esta é a única base que vocês conseguem ter uma cobertura muito muito fininha mas com um acabamento mais pomato porque a verdade é que todas estas bases que eu falei aqui até agora têm todas uma cobertura mais para a puxar para a média alta esta aqui tem tipo uma média que pode ir à média baixa mas na verdade não há nenhuma que tenha uma cobertura ligeira e esta e é por isso que eu a quero eu sinto que é um lapso que eu tenho na minha coleção ou é uma falha que eu tenho na minha coleção é ter uma base que tem um acabamento mais para o mate ou que faça um efeito mais pôrlo só que seja mais adequada para uma pele mista oleosa que tenha aquela duração espetacular que a pele mista oleosa normalmente tem mas com uma cobertura construível não é que eu não consiga ter uma cobertura total com esta consigo sim senhora e nesse vídeo de testar esta base eu mostrei-vos isso no entanto eu já a utilizei de várias maneiras e ela é mesmo uma textura muito aquosa muito light e consegue-se ter uma cobertura muito ligeira também por isso é que eu a adoro a duração é espetacular o acabamento é muito muito bonito a pele fica bonita perfeita e consegue ainda a cobertura mais ligeira a mais potente se quiserem é uma base cara sim isto vai-me custar um rim quando eu a for comprar mas esta base light Very Valentino Light Lasting Perfecting Makeup Foundation da Valentino Beauty é brutal e entrou para a minha puma top 10 de bases para pele mista oleosa e foram estas minhas 10 recomendações de bases mais modificantes para pele mista oleosa já sabem o que eu tenho a dizer sobre isto tudo como perceberam há aqui muitos dupes umas das outras há muitas com efeitos semelhantes tal como no outro vídeo há várias bases que são parecidas e sugestões que são parecidas mas isto é quase um guia para vos ajudar para vocês perceberem o que é que há de oferta no mercado tanto a preços mais altos como a preços mais baixos com coberturas mais altas e coberturas mais baixas e acabamentos mais mates ou menos mates já sabem a preparação da pele conta sempre e vocês podem utilizar todas estas bases que eu falei tanto no vídeo de hoje como no vídeo das peles secas eu uso todas em mim e tenho pele mista oleosa portanto isto é só para vos dar um guia espero que tenham gostado quero saber as vossas recomendações todas em baixo nos comentários espero muito que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever para criar o canal e até ao próximo vídeo tchau 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 tchau